Seguinte galerinha, meu nome é Júlia e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez tô aqui no PKXD e galera, no vídeo de hoje iremos falar sobre uma coisa muito legal. Só que é o seguinte galera, eu quero ver quem consegue deixar o like e se inscrever no canal em apenas 2 segundos. Então vai, se prepara pra deixar o like e se inscrever que eu vou contar. Vai, se prepara que eu vou começar hein. É 1 e é 2. Acabou o tempo, você conseguiu? Cumpri o desafio, comenta aí que eu quero saber que eu vou dar um coraçãozinho em alguns comentários. Sabe o que você comenta? Comenta spoiler, exatamente. Comenta spoiler aí embaixo que eu vou dar um coraçãozinho em alguns comentários. Seguinte gente, vamos falar sobre essa nova atualização aqui do PKXD. Né? Porque vocês sabem que lançou celular, né? Lançou o que? Lançou o que? É, o que mais? O que mais? O que mais? Tivemos as roupas de super-herói. Inclusive eu vou até colocar minha roupa de super-herói aqui, né? Vou colocar, na verdade eu vou colocar essa daqui ó. Essa. Vou colocar minha roupa de super-herói aqui. Hoje eu vou, hoje eu vou salvar o mundo aqui. Tô brincando gente. Mas deixa eu colocar, porque eu quero mudar essa roupa. Quero colocar esta daqui. Calma. Deixa eu tirar o óculos. Assim. E colocar aquela carinha, né? Cadê a carinha? Essa carinha aqui. Beleza. Aqui nas costas. Não vou colocar nada não. De luva. De luva também não vou colocar nada. Tá, então vamos lá. Agora sim eu tô de super-herói aqui no PK-XD. Porque foram essas coisas que lançaram na nova atualização. Mas também, galera, lançou nesse negócio aqui. Essa parte em construção aqui. Nós temos ali um robozão. Ó, trabalhando. Algumas caixas aqui também. E aparentemente teremos um novo local aqui no PK-XD, galera. E é sobre isso que nós iremos falar no vídeo de hoje. Porque eu quero muito saber a opinião de vocês sobre o que vocês acham que vai vir, né? No caso, eles soltaram spoiler antes de lançar. Falaram que ia ter um lugar aqui em construção, mas não falaram o que ainda, né? Essa é a questão. Então, por enquanto, nós temos que ficar de olho nos spoilers que eles vão lançar, né? Mas, qualquer coisa, eu aviso vocês. Então, se inscreve no canal e ativa o sininho, né? Ativa o sininho pra você saber quando lançar vídeo novo. Que é muito importante pra você não perder e ficar por dentro de tudo das novidades aqui no PK-XD. Então, é o seguinte. Gente, ó. No vídeo de hoje eu vou falar algumas coisas que eu acho que podem ser aqui. E aí, depois, quando lançar, a gente vê se eu cheguei perto, se eu acertei ou se não. Não sei. Vamos ver. Porque é o seguinte. Seguinte, galera. A gente... A gente pode imaginar que isso aqui possa ser, no caso. A primeira coisa, uma loja. Mas eu acho que não. Por quê? A gente já tem aquela loja ali. Por que eles abririam outro lugar pra fazer loja? Então, eu acho difícil que seja a loja. Mas não podemos anular, né? Essa possibilidade. Um outro lugar, galera. Que pode ser que eles coloquem aqui. Uma outra coisa que pode ser que eles coloquem aqui. Pode ser, tipo, um outro restaurante. Tipo, a pizzaria. Entendeu? Aí vai que tem um outro restaurante que a gente possa comer, né? Pegar a pizza aqui. Ó, no caso. Pegar uma pizza, comer e tudo mais. E também trabalhar. Eles podem fazer isso. Deixa eu ver. Eles podem fazer o quê? Uma base secreta. Que eu adoro falar de base secreta. Imagina se eles fizerem uma base secreta aí. Gente, sério. Vão comentando. Se vocês acham que pode ser isso. Comentem a ideia de vocês. Do que que pode ser. E eu quero ver quem que vai conseguir acertar. Depois, quando lançar. Aí eu vou voltar nesses comentários. A gente vai ver se alguém conseguiu acertar. Enfim. Eu posso encontrar alguém. Ou não também, né? É difícil. Porque deve ter muito comentário. Mas, de qualquer forma. Alguém vai ter que acertar. Não é possível, né? Enfim. Deixa eu pensar. O que mais pode ser ali? Eu duvido que seja alguma outra coisa assim. De minigame e arcade, né? Porque senão eles colocariam lá dentro do robô. Pode ser um novo minigame? Pode. Mas não um minigame. Não um minigame de... Como é que chama? Não um minigame igual do arcade. Pode ser alguma coisa que a gente tenha que trabalhar. Entendeu? Igual esse negócio que eu acabei de fazer. Da pizzaria. Entendeu? Então pode ser uma coisa que a gente tenha que trabalhar. Né? Pode. Eu duvido que seja alguma coisa inútil. Assim. Acho difícil que seja alguma coisa que não sirva pra nada. Tipo. Sei lá. O palco. O palco meio que não serve pra nada. É só um lugar de decoração aqui no PKXD. Então eu acho que não vai ser isso. Sério. Eu acho que se eles lançarem alguma coisa. Alguma coisa a gente vai ter pra comprar ou pra fazer. Né? E no caso que eu imagino que possa ser um lugar pra gente trabalhar. Né? Então. Não sei. Não sei. Não faço ideia. São algumas especulações aí do que pode ser. Deixa eu ver o que mais pode ser. Já falei restaurante. Já falei alguma coisa pra gente trabalhar. Tipo. Já tem escola, né? Imagina eles colocam tipo um hospital. Ou eles colocam um negócio de polícia. Sabe? Tipo. É um trabalho que a gente teria aqui. Né? Hum... Deixa eu ver. Deixa eu ver. Alguma coisa que a gente possa... Não. Eu pensei. Tipo. De roupa assim. De modelar. Igual no... No Fashion Friends lá. Aquele lá do Roblox. Alguma coisa assim que a gente possa trocar de roupa e jogar desse jeito. Pode ser também. Mas acho que não. Porque senão eles poderiam colocar alguma utilidade aqui no palco, né? O palco poderia servir pra isso. Mas por enquanto não. Não serve pra nada. Hum... Deixa eu ver. Pode ser a base secreta dos super-heróis, galera. Pode ser a base secreta. Imagina. Isso é uma base... Não precisa ser secreta. Mas uma super base aqui pra gente brincar. Pra gente fazer um monte de coisa. Ia ser divertido também. Uma outra loja. Mas sabe o que que... Nossa, gente. Acabei de perceber uma coisa. Sumiu o foguete dali. O foguete sumiu, galera. Não tem mais como comprar a casa de foguete. Deixa eu dar uma olhadinha aqui na loja. Deixa eu ver. Não tem mais como comprar a casa de foguete, gente. Não acredito. Hum... Por essa eu não esperava. Por essa eu não esperava. Hum... Deixa eu ver. O pet shop já tem. Pode ser alguma coisa de pet. Alguma coisa pra gente passear com os nossos pets. Alguma coisa pro pet fazer. Mas aí, no caso, já temos a loja aqui, né, gente? Por isso que eu fico na dúvida. Hum... Mas eu acho que seria divertido se fosse alguma outra coisa pra gente trabalhar, né? Porque eu acho difícil eles lançarem em loja, né? Porque aqui já tem loja. No... Tem aquela loja lá da... Dos itens mais caros. Então, eu acho difícil que eles lancem em alguma loja. Mas também não podemos anular essa possibilidade, né? Alguma coisa do nosso dia a dia, né? Igual eu falei. Uma delegacia, né? Imagina, a gente trabalha de policial. Porque tem a roupa de policial. Hum... Deixa eu ver. É, eu acho que é isso. Alguma coisa que a gente possa desenhar. Ou fazer alguma arte. Então, se a gente pudesse criar algumas coisas aqui no PKXD. Criar as nossas próprias coisas. Tipo, um ateliê ou coisa do tipo. Seria bem divertido também. Então, galera. Eu vou deixar aberto pra vocês aí nos comentários. Depois a gente dá uma olhada. Quando lançar, né? No caso, esse vídeo tá saindo antes da atualização. Você pode estar assistindo esse vídeo depois. Espero que não. Mas, se você estiver assistindo depois. Vai e dá uma olhadinha no vídeo que já deve ter lançado. Porque assim que sair spoiler. Ou assim que lançar, eu vou vir falar com vocês, tá? Então, é isso. Gente, ó. Se vocês quiserem ficar sabendo as novidades. Igual eu falei. Ativa o sininho das notificações. E comenta aí. Porque aí, quando lançar, eu vou olhar aqui os comentários. Né? Pra ver quem que acertou. E também, né? Eu posso assistir o vídeo no futuro. E falar. Nossa, a Júlia do passado adivinhou, né? Enfim. Eu acho que... Eu acho que espero pelo menos chegar perto. Pelo menos chegar perto das coisas que eu falei. Assim. Ia ser legal. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece. Deixa o like. Se inscreve. Ativa o sininho. Me segue no Instagram. No TikTok. Que tá aí na descrição. O ítimo injúria oficial. Beleza? Que é muito importante. O que mais você pode fazer? Me adiciona aqui no PKXD. Se você quiser me adicionar o meu PKXD. É o ítimo injúria 000. E é isso. Muito obrigada a todo mundo que assistiu. Deixa eu mandar um beijinho aqui. E é isso. Tô de super heroína hoje. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada a todo mundo que assistiu. Valeu. Falou. E tchau. 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 Tchau.